Olá, eu sou a Tatiane da JR Alemão e hoje eu vim mostrar para vocês o aparelho pré-elástico modelo 3 em 1 da Overlock Industrial. Por que nós chamamos esse aparelho de 3 em 1? Porque ele é guia de elástico, tensor e suporte para rolo. Em uma peça só, você tem esses três itens que são bem importantes na costura, tá? Esse aparelho, ele tem bastante recurso de regulagem. Tem a opção de regular, só afrouxando esse parafusinho aqui, dá a opção de regulagem mais pra frente e mais pra trás. Aqui é onde vai fazer o guia do elástico, né? Ele é regulável até 4 cm, afrouxou o parafusinho, afasta, tem pra largura maior de elástico. O elástico é mais fininho, aperta o parafuso, desaperta o parafuso, diminui, aperta novamente. A partir do tensor, a nossa qualidade de aparelho, ele é todo em aço inox, tanto a chapa de baixo, quanto a chapa de cima. Isso ajuda bastante a não atrapalhar na tensão do elástico, tá? É um aparelho de bom acabamento, possui molas, possui porquinha travante. Pra que que serve essa porquinha travante? Com a trepidação da máquina, as porquinhas comuns, né? O sistema de aperto comum, tanto porquinha, quanto porquinha borboleta, elas, com a trepidação, acabam soltando. Aí você faz, sei lá, 10, 20, 30 peças, aí do nada começa a dar diferença. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, se não for desse tipo aqui, vai acabar acontecendo isso. Tanto que vocês podem ver que com a mão você não consegue fazer o aperto de jeito nenhum. Mas, nós enviamos uma chavinha. E com a chave, conseguimos fazer o ajuste da tensão sem problema algum. Essa mesma chave, ela também serve pra poder fazer, ó, a regulagem pra largura do elástico que vai se trabalhar. A frouxa. Pra poder fazer a regulagem. Pegou um elástico fininho. Só fazer o reaperto. Deixa ele bem retinho, tá? Pra não ter problema com... De erro de tensão. Tá pronto. Aí aqui, pra poder fazer o encaixe do rolo de elástico, ele é bem simples. É uma abraçadeirinha de arame. Só encaixar o rolo. E colocar novamente. Não apertar muito, tá? Deixa sempre um pouquinho. Porque se apertar demais, acaba interferindo na tensão e o elástico não corre livre pro tensor. Aqui tem uma chapinha pra poder facilitar a levantar o rolo de elástico. Esse aparelho, ele pode ser usado pra vários tipos de elástico, tá? Eu tô usando como exemplo aqui o bico de pato, que também dá pra colocar o elástico bico de pato também, tá? Só depois, só fazer o trabalho pra rebater ele na galoneira ou na zigue-zague. Fica um trabalho bem bonito. Não pode deixar muito rente com o elástico também, pra não atrapalhar a tensão, tá? Fica assim na regulagem certinha com o elástico que vai usar. E também, o guia de elástico, só apertar, soltar o parafusinho aqui e juntar um pouquinho e colocar a costura. Esse é o aparelho pra elástico 3 em 1, pra overlock industrial instalado na máquina, tá? Coloquei ele na máquina aqui pra vocês verem. Aqui tá o guia do elástico. Ele bem reguladinho, ó. Ele fica bem próximo ao calcador, tá? Pra não deixar a faquinha cortar o elástico. Ele é bem fácil de instalar. Instala ele aqui, ó. É um parafusinho que prende só ele, no aparelho, ele fica bem firme na máquina, tá? Bem firme. Aqui tem essa regulagem também, pra poder deixar ele bem alinhado, né? Aqui em cima vai ficar o rolo de elástico. Desce bem alinhado até o guia de elástico. Aqui tem a regulagem do elástico também. É, pode ser, vamos supor, vai usar elástico de 1 cm. Regula aqui no tamanho de 1 cm. E aqui também, tá? Porque aí o guia do elástico, ele vai guiar certinho pra debaixo do calcador. Sem correr o risco do elástico ficar dançando e acabar cortando o elástico ali com a faquinha. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri